Boa tarde, sou Frederico Alves Costa, professor da Universidade Federal de Alagoas e presidente da Associação Brasileira de Psicologia Política, a BPP. A BPP se junta à SBPC e a outras entidades na marcha virtual pela ciência e na defesa do investimento público em pesquisa e nas universidades públicas brasileiras. Infelizmente, nos últimos anos, a ciência e as universidades públicas brasileiras têm sido atacadas e desvalorizadas em nossos países. A pandemia, contudo, demonstrou a importância do pensamento científico para o contexto em que vivemos. Ainda assim, o governo federal continua a desvalorizar a pesquisa em ciências sociais e humanas. A BPP ressalta a importância da pesquisa em ciências sociais e humanas para o desenvolvimento social do país e para o enfrentamento da pandemia, mais especificamente, a importância da psicologia política, uma vez que a pandemia tem acarretado em mudança significativa nas relações sociais, tem visibilizado ainda mais as desigualdades sociais existentes em diferentes países do mundo e tem demonstrado a necessidade de refletirmos criticamente sobre a atuação do Estado no enfrentamento à pandemia, na produção de políticas públicas e na defesa da democracia. Todos esses aspectos estão diretamente relacionados à produção da subjetividade, uma vez que pensarmos sobre a construção e a reprodução da ordem social implica pensarmos sobre a organização da vida em torno de determinados princípios e em torno de determinados projetos políticos. Por isso, é fundamental o investimento na pesquisa em ciências sociais e humanas, é fundamental o campo da psicologia política e é fundamental o investimento em ciência. Participem na marcha virtual pela ciência em defesa da saúde, da educação, da democracia e do investimento em pesquisa das universidades públicas brasileiras. Fiquem em casa com a ciência. Fiquem em casa com a ciência.